Estamos com o Dr. Cláudio Nazaretiano Rossi, médico veterinário e árbitro de todas as casas. Dr. Cláudio, como o senhor iniciou a carreira na sinofilia? Eu ganhei meu primeiro cão quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade e ele foi nos presenteado por uma amiga da família e depois disso a gente passou a frequentar exposições, a ver o que era uma exposição, a entender um pouco do padrão da raça que a gente tinha na ocasião e a partir daí, indo às exposições, vendo julgamentos, eu passei a frequentar mais exposições e depois disso passamos a criar. Em que momento você se interessou em ser árbitro? Quando eu passei a frequentar essas exposições de cães, muitas vezes a gente ficava do lado de fora, de pista, tentando entender por que que em determinada raça, um cão que teoricamente para nós que estávamos assistindo era o melhor naquela pista e muitas vezes os árbitros davam com outro cão e a gente ficava sem entender o que está acontecendo. Por que que nós aqui de longe achamos que aquele cão, até mesmo que o criador daquela raça, seria o melhor cão em pista e na hora que o juiz vai premiar, ele premia um outro. Então, a partir daí, eu tentei começar a entender por que que muitas vezes o que a gente vê de fora não é o que acontece em pista. E aí, estudando estrutura dos cães, os padrões dos cães, eu comecei a entender que muitas vezes determinados cães têm faltas e essas faltas levam a essa divergência entre julgamentos. À época, sem sombra de dúvida, a principal dificuldade foi não ter encontros, congressos ou alguma coisa do gênero que ajudasse as pessoas leigas, no caso, a entender como que é um julgamento, o que se faz para analisar as qualidades e os defeitos de cada cão, qual o valor que tem que se dar a cada um deles. Então, assim, para mim, a principal dificuldade foi essa, foi entender o que se faz em pista para julgar o cão. Hoje, quais são os requisitos básicos para se formar um árbitro? Atualmente, os pré-revisitos são ter canil registrado há pelo menos cinco anos na Confederação Brasileira de Sinofilia, pelo menos duas linhadas registradas nesse período, idade mínima de 21 anos, ter cinco auxílios como auxiliar de pista em exposições com árbitros distintos e fazer as provas para iniciar, primeiro uma prova de admissão e, posteriormente, as provas de grupo. Atualmente, tem-se que fazer uma prova de admissão, depois, anualmente, uma prova com um grupo apenas, isso nos primeiros cinco anos, e a partir daí, pode-se fazer dois grupos por ano. E, antes de você fazer um grupo, o seguinte, você tem que ter julgado duas vezes, pelo menos, o grupo anteriormente feito. Hoje existem, oficialmente, em torno de 400 raças caninas. Como você faz para se manter atualizado para julgar as exposições? Apesar de existir, oficialmente, em torno de 400 raças, aqui no Brasil nós não temos esse número. Normalmente, quando tem qualquer alteração ou atualização de padrão pela Federação Sinológica Internacional, automaticamente esse padrão é passado para a Federação de Sinofilia Brasileira e, dela, para todos os árbitros. Então, temos constantemente que estarmos atualizando e relembrando esses padrões. Quando vamos julgar em algum outro país ou em alguma exposição que tem determinadas raças específicas daquela região, daquele país, é normal que se faça uma atualização do padrão para, no momento do julgamento, termos em mente o que devemos avaliar. Dr. Trauco, quais são as suas considerações finais para essa entrevista? Eu gostaria de agradecer a oportunidade ofertada pela Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, também ao seu presidente, o Dr. Paulo Eduardo Costa, e coloco-me à disposição para eventos futuros ou qualquer coisa que eu possa ajudar para a nossa sinofilia. Obrigado.